Mais uma edição do Motofest é realizada no distrito de Caixara e a gente tem um convite todo especial para você também e participar desse momento. Em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus por tudo e aproveitar esse espaço tão importante para convidar toda a população de Canidé e região para prestigiar os 25 anos de Motofest. Acontece nesse final de semana, onde na sexta, com o apoio da Caio Construções, a gente está realizando a reforma total da pista para sexta já ter treino, sexta e sábado. E no domingo, dia 23, na parte da manhã, treinos para os retardatários, para quem não conseguir chegar até o sábado. E logo após o treino dos retardatários, aí começam as competições com 13 categorias. Da categoria Mirim, com pilotos acima de 4 anos, com autorização dos pais ou procuração de terceiros. E até a categoria MX1, que é a categoria mais forte do Motocross, com motos até 450 cilindradas, mais conhecida aqui no Brasil como a Fórmula 1 do Motocross. E, fora isso, a gente vai ter toda uma estrutura do governo do Estado do Ceará, que está patrocinando tendas, banheiros químicos para pessoas comuns e pessoas com deficiências especiais, dificuldades especiais. e banheiros, disciplinadores, toda uma estrutura, som, palco. O governo do Estado está disponibilizando para mais essa comemoração de MotoFest aqui em Canadá. E quem está ganhando com isso é a comunidade caissara, que está se beneficiando com o grande trabalho. A gente queria saber o dia ali, qual será a localidade, mais ou menos, para quem quiser participar, o horário também. Exatamente. 22 e 23, que nem eu disse, se a gente conseguir finalizar a reforma da pista até sexta, sexta já tem treinos, que é o 21. Mas, dia 22, com certeza, os treinos com classificatórias para muitos pilotos. E, no domingo, na parte da manhã, treino para retardatário. E, a partir de 8 da manhã, já começam as competições. Mas as categorias finais ficam a partir das 13 horas. E a MX1, que eu falei, a Fórmula 1 do Motocross, vai largar exatamente às 5 da tarde. Fica lá no distrito de Caissara, no CT MotoFest, onde a gente tem uma grande estrutura para receber a população que for até lá. E vai ter premiação para quem for participar? Como é que vai funcionar, mais ou menos, essa parte? Com certeza. São 13 categorias, como eu falei. E todas que recebem premiação, a gente entrega 130 troféus. E vai finalizando e a gente já vai entregando as categorias. E é o dia todo de treinos, competições e entrega de premiações. Eu gostaria de aproveitar esse espaço para pedir proteção a Deus para todos os envolvidos. Não só da organização, pessoal que estão trabalhando. Aproveitar esse espaço tão importante para pedir a Deus que proteja todos os envolvidos nesse trabalho. Não só da organização, os pilotos, os patrocinadores, os apoiadores e todas as pessoas que foram lá prestigiar. Então, eu que peço a Deus que proteja cada um. Então, fica ligado que no dia 22 e 23, lá em Caissara, lá no espaço do Motofest, vai estar acontecendo esse evento muito massa com o apoio de vários patrocinadores, do governo. Também é um momento para toda a região de Caissara e podemos dizer de todo o Canindé e também participar deste momento que vai marcar o domingo. Vá também participar deste grande evento. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou o Lucas Martins, retornando para os estúdios.